Oi, oi Bloxy, eu sou a Bloxy Cami. E eu sou a Bloxy Milacre. E a gente também tá aqui com o Marte Lacrador. Dá oi, Marte. Oiê. Marte Gamer no YouTube. Que lacre. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente tá aqui no evento da Samsung. Porque tem mais um item grátis aqui pra pegar. Aqui? Olha ele aqui, Cami. Olha ele aqui, gente. É um UFO Belt. Ele fica na sua cintura. E olha, eu achei ele bem diferente. Pra fazer skin engraçada, Cami, eu acho. É verdade, pra fazer skin engraçada. Gente, já teve outros itens grátis aqui nesse mapa e a gente já postou no canal. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Porque sempre que tiver item grátis, a gente vai postar para vocês. Verdade. Então já começa deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal. Se vocês gostam de item grátis pra não perder nenhum, gente. Inclusive, Cami, fala da skin que você fez aqui. É o que eu tô usando. Gente, olha a skin que eu fiz. É uma skin de cookie. Que lacre. E o cabelo? Gente, esse cabelo é um cabelo grátis da Gucci. Que a gente também mostrou pra vocês como pegar aqui no canal. Então, vocês sempre tem que ficar ligados porque a gente vai mostrar pra vocês sempre que tiver coisa grátis. Cabelo lacrador. Corre lá pra pegar, gente. É grátis no YouTube. Maravilhoso esse cabelo. Grátis no Roblox. Vamos lá. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Chegar no... A gente tem que chegar no nível 21 aqui nesse jogo pra poder conseguir o item. Então, qual é a missão? A gente tá no 12, Cami. A gente tá no 12. E a missão, qual é a missão, Mila? A gente tem que ir usar dois super emotes na roda gigante. Dois ou doze? Dois. Tá, então vamos lá. É Sunset Valley. É assim que fala, Mila? Acho que é. Bom, então vamos entrar. Então vou pegando aqui as estrelinhas. Tá, a gente tem que usar dois emotes aqui. Então, aqui é a roda gigante, gente. Ai, meu Deus. Esse mundo me deixa um pouco tonta porque ele vai girando. Verdade, devia ter como desligar esse treco. É. Ó, é essa aqui, tá vendo? Tá, deixa eu sair. Então, pera. Vamos subir. A gente tem que subir em cima de um carrinho e... É? Aham, e tem que dançar. Bom, gente, conseguimos aqui. Eu consegui subir um carrinho. Pra mim, né? Você subiu pra mim, meu Deus. Então, é verdade, porque a roda gigante é meio bugada. Então você tem que tentar ficar várias vezes no carrinho que não estiver balançando. Tá, e vem aqui esse símbolo, né? Bom, então você vai ter esse símbolo. E é super emotes, gente. São efeitos. Então, você vai... Ó, vamos comprar aqui. A gente tem que comprar... Tem moedinha do jogo, né, Cami? É, tem... Compre dois, qualquer um. Comprar esse e vou comprar esse. Tá. Comprou? By now e by now. Tá. Pronto, agora a gente close. A gente vai de novo no brilhinho e a gente só dança eles dois. Pronto, agora o outro. Pronto, dançamos dois. Agora você clica no close lá embaixo. Bora para a próxima lição. Tá, bora. Bom, estamos agora. A próxima missão é coletar 12 estrelas no Labyrinth Obby. Gente, esse aqui não tem um portal. É como se fosse uma outra coisa. Ó, a gente tem que descer aqui. Ó. Igual aos outros, né? É, igual aos outros. E o telefone também tem. Então a gente tira aqui o hoverboard e a gente pula. Daí eles vão levar a gente pra um mundo, né? Ai, eu adoro essa parte, ó. Pronto, chegamos aqui. Chegou meu. Tá, e o que a gente tem que fazer aqui? Agora a gente tem que coletar 12 estrelas. Vamos ter umas estrelas, tá vendo aqui pelo mapa? Tem também um estreco rosa. O que é esse estreco rosa? Não, estreco rosa mata, não encosta. Mentira. É, eu encostei sem querer e eu morri. Coleta 12 estrelas? É. É, e tem um estreco fechado, uns lugares fechados. Oi, gente, mas 12 estrelas, tipo, cada estrela vale, tipo, 4. Então é só 3 estrelas que você tem que coletar, entendeu? Pronto, completamos. Completamos? Completamos. Vamos pra próxima? Vamos clicar aqui e pronto. Qual é a próxima? A próxima é 20 estrelas no Shapefall Obby. Esse a gente já foi em outro vídeo de outro item grátis aqui nesse mapa que tá no canal. É verdade. Então, bora lá. Shapefall Obby é esse mundo aqui, gente, tá vendo? Que tem um negócio azul em volta. Então vamos descer aqui o mesmo esquema que a gente fez. Desce, tira o hoverboard, pisa aqui em cima, que ele vai te levar até o mundo. Tá lembrando que o piso aqui, ele, quando você pisa, ele quebra. Sim, então tem que tomar cuidado, gente. É, o ideal dos mundos é você não ir com amigos prós, né? No caso, eu aqui tô com dois prós, então o meu negócio tá feio pra mim. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Terminamos. Eu consegui não, eu consegui? Sim, conseguiu, conseguiu. Que lacre. Quando o botãozinho fica laranja é porque você terminou a missão. Verdade. Bom, então agora a gente tem que colocar, tem que chegar 25 perfect dancing. 25 movimentos de perfeito na dança, mas onde? Não, é isso. Tá bom, vamos lá. Chegamos aqui, ó, na Cyber City. Tem que só ficar clicando, gente. É, mas tem que ser perfeito o movimento. Tem que ser em seguida, em sequência? Ah, eu acho que não. Você conseguiu? Não, é porque eu não tô nem perto desse nível aqui na conta que eu tô, então é sobre isso. Tá quase, tá quase, gente. Estamos conseguindo. Deixem aí nos comentários se vocês estão conseguindo fazer as missões, porque algumas são um pouco complicadas, gente. E deixem nos comentários também se vocês pegaram o cabelo que a gente tá usando. Esse cabelo lindo que é grátis no Roblox, que eu tô até agora chocada. Conseguimos, Campo? Conseguimos, né? Conseguimos, aê! Conseguimos. Bom, nível 16. Qual é, Mila? 25 estrelas no Oby da Lava. Ok, bora pro Oby da Lava. Rising Lava. Agora, esse aqui é o mundo que a gente tem que fazer essa missão. Bora entrar, Mila? Let's go. Ó, lembrando que quando a lava sobe, é laser. Então, você tem que ficar em cima das plataformas. Vai pegando, Mila. É, eu peguei duas vezes já foi. As estrelas, elas valem 10. Nossa, ok, né? É pra você não ter que, tipo, pegar 20 estrelas mesmo, mas só pra... Ok, então vamos pro próximo. Eu vou matar aqui pra poder ir pro próximo. O próximo é dançar duas vezes no Sunfest Valley Arena, na arena. Dançar duas vezes lá. Ok, bora lá, gente. Bom, a próxima é na arena do Sunfest. Eu tô aqui, ó. Oi, Mila. Oi, cabelinda. Então, vamos lá, vamos entrar. Tem uma arena aqui dentro. Isso, tem uma arena. Você entra e é logo só você seguir reto, gente. Tá vendo assim? É, você vem aqui, portal. Ai, eu não tinha visto aqui. Você sebra. E daí, aqui é a arena. E você tem que... O que tem que fazer? Dançar, vim. Duas vezes. Pronto. Já batuamos. Bem focinho essa, né? Muito fácil. Bom, a próxima é o quê? Usar dois efeitos de palco enquanto a gente estiver aqui, ó. A gente tem que dar uma fila, vem. Só vai só você pra gente não pegar seu lugar. Agora, select stage. O que é select stage? Ah, qualquer um, né? Qualquer um. Tudo vazio mesmo. Ok, eu sou a próxima. Tenho que esperar chegar a minha vez. Isso. E daí você vai usar os efeitos enquanto você for dançar. Tá, eu tenho que usar efeito, né? Dois, Cami. Será que é outra coisa, Cami? Ah, isso aí. É isso aí. Ai, gente, a gente confundiu. Não é aquela estrelinha. É esse negócio aqui, tá vendo? É, do lado esquerdo da tela, mate, tem uns efeitinhos de chuva. Você consegue ver? São esses, ó. Pronto, completamos. Bora para a próxima. Aê, bom, a próxima é oito times, dançar oito vezes na Cyber City Arena. Então, bora lá para a Cyber City Arena. Cyber City, aqui é a Cyber City, gente. Então, a gente vai entrar na Arena que tem aqui. De novo, né? Para variar. É verdade, de novo, mas ok. Oito danças na Cyber City, tá bom. Pronto, bora lá. É só fazer o Perfect Score. Conseguiu? Tô conseguindo. Conseguiu, pronto. Foi, gente. Bora. Agora é para a próxima, que é a Performed Times. Meu Deus. Ah, mas pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Pode ser aí, vai. Só para você entrar. Mas, olha, eu tenho um jeito mais fácil, sabia? Eu vou até dar essa dica para os blogs, que é muito mais fácil, gente. Gente, ó, você entra e daí você só entra no palco e você clica em Leave e faz de novo. Ele já vai contar como se você tivesse feito sua performance duas vezes. Ah, entendi. Então, entrou, aperta Leave e volta de novo. E entra de novo. E daí ele vai contar como duas vezes, para você não ter que ficar dançando. Lembrando que você, outra vez foi exatamente assim, demora um pouco para entrar no palco. Você não pode apertar isso daqui para sair, ó. Leave é sair, gente. Isso mesmo. E espera a sua vez chegar, porque, na verdade, a gente está esperando, porque o Marte... Ele vai primeiro. Primeiro, ok? Ele vai estar voltando. Pronto, gente. Entramos aqui no palco, então só fica um pouquinho. Agora clica Leave. Tem que dançar, né? Duas vezes, né? Não precisa clicar nada. Agora clica Leave e agora você entra de novo. Eu entro na fila e espero a minha vez de novo. Isso mesmo. Então, vamos esperar de novo a nossa vez. Beleza. Bom, então vamos entrar aqui no palco pela segunda vez. Gente, como vocês viram, a gente não fez nada do palco da primeira vez. E pronto, já completamos a missão. É só você subir no palco e clicar Leave para não ter que gastar tempo. Então, agora vamos para a próxima missão. Que é a... Pera, ó. Clica aí para a gente ver, ó. Vai. Tá, agora na próxima a gente vai conseguir... É Deus, sabe o seu próprio palco? Sim, a gente tem que criar um palco. Me segue. Eu vou levar vocês. Lembra todo mundo que a gente começou o vídeo no nível 12. Isso mesmo, gente. A gente começou no nível 12. Então, assistam os outros vídeos para vocês saberem o que tem que fazer para você chegar no nível 12, né, Mila? E também, porque até o nível 12 tem vários itens grátis para pegar. E aí vocês pegam tudo, chegam no nível 12 e completam aqui com esse vídeo para pegar mais um item grátis com o vídeo de hoje. Isso mesmo. Então, bora lá? Para onde vai? Bom, gente. Você vai vir aqui no mundo inicial, onde você entra. E você vai vir em State Editor. E vai ter um portal. Então, você vai entrar nesse portal, você vai estar nesse mundo aqui. Então, você vai vir aqui, vai clicar nesse carinha, tá vendo? Você vai clicar em State Editor. Então, você vai clicar em Edit State. Que lago! Daí você vai para o mapa e você vai colocar coisas aleatórias só para ser o seu próprio stage. Ah, sério? Pode ser qualquer coisa, você pode colocar. Daí você tem que comprar as coisas, ó. Ah, entendi. Ah, tá. Eu vou comprar esse. Tem jindim, tem jindim, jindim? Eu tenho. Vai, não. É, comprou. Nossa, que lago. Agora, você vai colocar o negócio que você comprou, olha. Gente, olha isso. Agora, você coloca onde você quer. Tá. E o que mais a gente coloca? Você não precisa colocar mais nada, mas... Olha isso aí, ó. Onde você quer colocar? Ah, é porque... Você prefere colocar esse ou o outro? Aquelas, é o meu palco. Então, né? Então, né, gente? Eu passei agora, Carmen. Então, agora você vai clicar... Você vai clicar Exit, lá. Exit. Daí, gente. A gente vai ter, tipo, um palco particular nosso. O que é que a gente fez? Isso, vai aparecer lá pra você colocar. Daí, gente, você vai vir aqui. Tô vendo já o Sunset Valley aqui, esse treco. Aham. E daí você vai entrar naquele portal, que você entra reto aqui. E você entra na arena. Aqui. Tá. Então, quando você for dar um performance, clica aqui em Joint Hill. Tô correndo do mátio. Ah, correndo do mátio. Não, Marta Lu. Agora você vai escolher aí o Select State. Ah, esse é o meu. O Select State é o meu. Esse é o seu. Que você colocou as decorações e afins, né? Então, vamos esperar aqui, porque o Marge entrou na nossa frente, esse lacrador. Ai, meu Deus do céu. Lá vai, né, Marge? Gente, olha o palco do Marge. Marge, que riso. Que isso, Marge? E ele tá dançando, como se nada estivesse acontecendo. Maravilhoso o seu palco, Marge. Bem lindo, assim, né? Eu achei um conceito diferente. Minha vez, minha vez, minha vez. Sua vez, Mila. Vamos lá, vamos esperar. Vamos agora, é a nossa vez de ir no nosso palco. Gente, olha aí. Olha aí, é lacrango. Ah, não tá feio. Eu pus o palco dentro do outro, Camille. Ah, tá bom, vai. Então, agora a gente só tem que dançar. Vamos dançar. Tchut, 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 tchut. Tá melhor que o meu. Já ganhou. Já ganhou. Agora, gente, clica e pronto. Ganhamos. Ai, ganhamos um emblema. Ganhamos um emblema, gente. Ganhamos um emblema, gente. E a gente achar a parte que a gente colocou, que a gente ganhou aquele alien. Então, Mila, bora ver agora o item. Bom, gente, bom. A gente vai terminando o vídeo por aqui. Esse aqui é o item que a gente consegue, ó. O Marte também conseguiu. Até que ficou fofinho, né, gente? Eu achei feio. É verdade, ficou legal. Bom, eu não consegui aqui na conta da Blox, Mila, porque eu não tenho nível suficiente. Mas na conta da Blox e Gummy, a gente conseguiu. Bom, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos, Arcami. Beijocas, Mila. Beijinhos, Marte. Beijinhos, Marte.